Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma comparação, estou morrendo de vontade de comer um macarrão na chapa mineiro e vou comprar e vamos avaliar qual que vai ser o melhor. Primeiro eu vou comprar um desse daqui, né, está mostrando desse jeito, está mostrando bem recheado, bem bonito, preço de 12 reais, mas a entrega é 2 reais, então 14 reais. E também vou comprar desse restaurante aqui, as coisas dele são muito boas, vamos ver qual que é melhor, né. Vamos ver se tem aqui o macarrão na chapa. Temos o arroz, né, e o macarrão. O macarrão está dizendo que é macarrão, azeite, alho, molho, carne de boi, bacon, calabresa, frango, presunto, milho e mussarelo. Pessoal, então eu vou pedir um desse, macarrão na chapa e um refrigerante. Aí vamos, né, esperar chegar e vou estar mostrando para vocês se compensa e qual dos dois são melhor. Esse aqui é mais carinho, é o mais caro e do outro restaurante, né, do delivery, é 12 reais mais 2 de entrega. E esse daqui é 14,50, mais 3 de entrega. Até já, pessoal. Pessoal, chegou as marmitas. Essa daqui, do primeiro restaurante, foi bem rapidinho, acho que foi o primeiro mesmo. Agora, essa daqui que é a mais barata, a de 12 reais, essa de 14,50 chegou bem rápido. Essa de 12 reais chegou agora, demorou quase uma hora. Aí a gente vai estar vendo. Deixa eu só abrir. Então, pessoal, vamos abrir primeiro a mais carinha, de 14,50. Pessoal, já tive uma surpresa mal. Eu pedi o macarrão, né, na chapa, porém veio o arroz na chapa. É, não vou devolver, bom que eu experimento. E vamos ver se a gente não teve uma surpresa mal nesse daqui também. Não, esse daqui, o de 12 reais, veio o macarrão. O macarrão mesmo. Pessoal, tá até com a cara boa os dois, sabe? Mas esse macarrão de 12 reais, ele tá com um cheiro maravilhoso. Não sei se você pode do pimentão. Eu vou estar colocando, pelo menos um pouquinho, só pra gente provar. Olha a textura, pessoal. Ó, logo se vê que é o macarrão na chapa mesmo. E vou colocar um pouquinho também do arroz. Esse daqui veio mais recheado no queijo. Aqui. Vamos experimentar, né? Hum, que beleza. Gente. Nossa. Mandaram errado, mas esse arroz é espetacular. Bem salgadinho por causa do shoyu. Mas, nossa, tá muito bom. E o macarrão... E o macarrão... Agora eu vou provar. O macarrão... Vamos ver. Hum! É, gente. O macarrão... Ele tá com um gostinho bem leve. Né? Não está tão salgado. Mas está com um temperinho mais normal e mais gostoso. Então, pra mim... Eu prefiro esse macarrão aqui. Né? Eu achei ele mais gostoso, mais suave. Mas esse arroz também não fica por baixo. Além de ser mais caro e ver errado. Mas também é bem gostosinho. Mas eu preferi o mais barato. Pessoal, obrigado e ficam com Deus.